E aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo pessoal eu vou mostrar para vocês como desbloquear o bootload do xiaomi redmi note 4 snapdragon esse tutorial pessoal é para a versão né mito ok do xiaomi redmi note 4 então pessoal vocês vão entrar no site me lock você vai entrar nesse site né é o site aí para fazer o desbloqueio né da sua conta se for o caso da primeira vez né vocês vão entrar nesse site e aqui pessoal vocês vão clicar nessa opção a lock now para para entrar na conta né aí vai fazer o louquinho é lembrando aí né pessoal para vocês que já tem conta né é você só precisa fazer o download né e já tá tudo feito é do seu celular antigo né então pessoal aqui tem opção né para fazer download do programa para vocês aí que são novos usuários é vocês vão ter que preencher um cadastro ok mas se não for vocês só clicar na opção download que está fazendo download do programa vamos aguardar então pessoal vamos aguardar aqui o download terminar né para estar continuando pronto pessoal o download já terminou aqui está o arquivo compactado né então vocês vão clicar em cima desse arquivo né e vocês vão nessa opção aqui né para extrair para para criar uma pasta né você não extrai na opção extrair aqui não então vai vai soltar os arquivos tudo na sua área de trabalho né tudo solto agora aqui pessoal vocês vão procurar né o aplicativo aqui me flecha né me flecha lock vocês vão dar duplo clique me flecha lock aqui pessoal é aqui são os termos né vocês vão clicar nessa opção é gri para aceitar os termos aí né do programa aqui pessoal vocês vão fazer login né na sua conta né vocês vão colocar isso e mail ou então no telefone né ou então o id é aquele código né da sua conta me e aqui embaixo né pessoal vocês vão colocar a sua senha né da sua conta me então vocês já podem clicar nessa opção né singer in para entrar né está checando né as informações da conta né as permissões então aqui né pessoal vocês vão conectar o seu aparelho então aqui vamos para o smartphone ok pessoal no smartphone vocês vão entrar aí na configuração né do seu smartphone vamos lá vocês vão aqui em sobre o telefone né e vocês vão aí na versão do meu e né clica várias vezes na versão do meu e até ativar o modo desenvolvedor o modo desenvolvedor já foi ativado já pode voltar e aqui pessoal vocês vão aqui na opção configurações adicionais e aqui pessoal vocês vão procurar opção do desenvolvedor e aqui vocês vão ativar a depuração usb né vocês procuram aí né ativa a depuração usb ativa também essa opção aqui desbloqueio de homem também né depuração usb né ativar essa opção estado com usb também agora vocês adicionam aí só a conta mi né pronto já foi adicionado com sucesso a conta mi já podemos sair a configuração agora pessoal é vamos desligar o smartphone né vocês desliguem o seu smartphone o smartphone já foi desligado né agora né pessoal vocês vão entrar aí no modo fastboot né para entrar aí no modo fastboot é fácil vocês vão apertar aí né o botão power e botão menos ok power e menos ao mesmo tempo aperta esses dois botões ok pronto entrou no modo fastboot agora pessoal eu vou pegar aqui né o cabo usb né para conectar pronto aqui está o cabo usb eu vou aqui conectar o cabo usb no computador né pronto está conectado agora eu vou aqui conectar o usb no smartphone né utiliza aí pessoal de preferência o cabo original do smartphone para fazer esse procedimento ok pronto pessoal está tudo conectado né aí ao smartphone e ao computador então pessoal agora vamos voltar né de novo aqui para o computador no programa é então vocês podem clicar nessa opção aí né um lote é apareceu essa mensagem aqui né um bloco n way é então vocês podem clicar nessa opção aí né um lote n way pronto é o bootload já foi desbloqueado né deixar um redmi note 4 snapdragon com sucesso um bloco que sufrui então pessoal após isso né é você já pode clicar aí né na opção reboot fone ok vocês clica nessa opção reboot fone ok né para o seu smartphone está reiniciando e 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 Pronto pessoal, o smartphone já foi reiniciado, então vou entrar aqui pra vocês verem na configuração, pra mostrar pra vocês já foi desbloqueado o bootload E aqui está né pessoal, desbloqueado o bootload do Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon É super fácil aí né pessoal, está desbloqueando o bootload do aparelho E aí 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 Então pessoal, esse aqui foi o vídeo né, como desbloquear o bootload do Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon Se você gostou desse vídeo pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo Valeu E aí 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 Obrigado.